Minas Gerais vem se consolidando no desenvolvimento de startups. Só em Governador Valadares, de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento, foram criadas mais de 30 até agora em 2022. O levantamento é feito a cada ano. Governador Valadares é uma das cidades mineiras que vem se destacando na criação das startups, ou seja, novos talentos criando os próprios negócios. O Daniel é um desenvolvedor que ficou em terceiro lugar de um projeto no país. Mas, em Minas Gerais, uma das startups dele está entre as classificadas para a segunda fase de uma edição de um projeto do Sebrae. Exatamente. A gente está aí, alocado para ir para São Paulo para defender nosso produto, né? E quem sabe até conseguir um investimento maior para trazer para a cidade. E a gente está, seriamente, pensando em permanecer em Valadares e não ter que sair, pelo menos por esse ano. Ainda segundo o Daniel, a empresa foi criada em meio à pandemia do novo coronavírus. O objetivo foi conscientizar os líderes de empresa sobre a importância de engajamento nas estratégias de negócios. Nós desenvolvemos uma plataforma de People Analytics que tem como principal objetivo coletar, traduzir dados de uma forma inteligente, rápida e segura para as empresas conseguirem compreender seu ambiente organizacional, fazer uma avaliação de desempenho com base em competências, inclusive medir satisfação de clientes. Por outro lado, há pessoas que entraram há pouco tempo no mundo das startups. Há três meses, eu sou uma licenciada, eu comprei a licença para estar trabalhando com a startup. É uma startup comercializadora de energia limpa, renovável e sustentável. A startup dela trabalha com energia solar, mas não com instalações de placas solares. Foi desenvolvido um aplicativo para auxiliar os clientes. A ferramenta consiste em um cadastro pessoal e, após o registro, a pessoa pode acompanhar o consumo de energia e acessar outros serviços. Então, a gente está livre, a gente tem essa liberdade de estar em qualquer cidade que a CEMIG atua, que a CEMIG é que leva essa energia para as casas. Então, a gente está livre para poder estar trabalhando em toda Minas Gerais. Todos os anos, a Secretaria de Desenvolvimento realiza um mapeamento para saber do perfil das startups, como, por exemplo, o segmento em que elas estão e a fase de operação. O levantamento, realizado em 2022, apontou que em Governador Valadares, foram criadas mais de 30 startups. Para a Secretaria de Desenvolvimento de Governador Valadares, a criação das startups reflete a inovação, tanto na cidade quanto na região. Significa desenvolvimento econômico. A gente acredita que o município Governador Valadares, a gente teve várias fases do desenvolvimento, mas a gente precisa encontrar um novo caminho, um caminho da diversificação econômica, que pode trazer maiores ganhos, empregos mais qualificados, mais geração de renda, mais prosperidade para o município. Esse caminho da inovação é um caminho que tem gerado prosperidade para os municípios, que tem competitividade nessa área. E a gente, hoje, em Valadares, a gente tem uma lei de incentivos. Então, as startups, empresas de tecnologia, elas pagam, vão passar a pagar 2% de ISS apenas, com incentivo à inovação, elas contam com o parque tecnológico. Então, a gente está criando todo um arcabouço para apoiar esse tipo de negócio, porque esse tipo de negócio é o futuro da economia. Então, a gente tem, hoje, várias startups em Valadares e elas contam com essa estrutura de apoio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.